Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dallelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube, canal que tem como objetivo ensinar você a ter aquela tão sonhada saúde. Vivemos em uma época onde as pessoas pensam que saúde é simplesmente não ter doença, ou seja, você não é diabético, não é hipertenso, você não está tomando remédio, então logo você é saudável. E aqui a gente já provou que não, que ter saúde plena é muito mais do que simplesmente ainda não ter diagnosticado uma doença. E para isso, esses vídeos servem como base para ir dando informação, conhecimento para você aprender a ser o autor da sua própria saúde. O vídeo de hoje, eu reservei algo que, na verdade, as ideias dos vídeos, elas vão vindo das minhas consultas. Coisas que eu vou percebendo que são recorrentes no meu consultório, vem aquele insight e eu penso, opa, legal fazer um vídeo sobre isso para a gente ajudar o maior número de pessoas possível. E aqui hoje, o vídeo, eu vou nortear um pouquinho esse vídeo ao redor da vitamina B12 e vou trazer uma correlação que é importante a gente aprender a ter. Por quê? Eu já fiz aqui vários vídeos falando sobre o perigo de usar valor de referência. E se você ainda não ouviu algum vídeo meu sobre isso, ei, vamos lá, cuidado, tá? Você não pode mais ser refém dos famosos valores de referência que estão sempre abaixo do exame. Ou seja, você faz um valor, você faz um exame de vitamina B12, o valor de referência vai dizer que é normal de 211 a 911. Aí você vai em outro laboratório, outro laboratório vai dizer que é 185 a 792. Aí você vai em outro laboratório, vai dizer que é 240 até 960. E aí o paciente, ele passa a vida acreditando que estando dentro desse valor de referência, ele tem saúde plena. Já expliquei que isso aqui são cálculos estatísticos, cálculo médio, significa a média da população. Então, estar dentro do valor de referência significa que você está dentro do que 95% da população tem. Opa, mas espera aí, se eu tenho uma população doente, então estar dentro de uma média de uma população doente não é muito interessante. Então vamos lá, vitamina B12, eu vou falar o seguinte, se você tiver menos do que 400, você está mal. Não estou falando que 400 é bom, não estou falando. Mas assim ó, mas é o mínimo para pelo menos metilar o ciclo da metilação, que é um ciclo de detox. É o mínimo para você ter o mínimo de capacidade cognitiva, memorização, para ter sistema imunológico operante. Se me perguntar, tá Samuel, mas você fez um nariz torto para falar do mínimo? É, porque é um mínimo ruim, tá? O mínimo dos mínimos eu ainda diria que é 600. E se você me perguntar, Samuel, me dá um número aí que é o número ideal para eu permanecer com a minha vitamina B12. Eu diria 800, que é onde eu mantenho a minha vitamina B12, tá? Agora, entendendo um pouquinho desse cenário, do porquê que as referências são tão amplas e tal, você agora aprendendo que 800 é um número bonitão, a gente vai começar o vídeo para falar de uma situação muito pontual e cada vez mais comum dentro do consultório, que é o seguinte, pessoas que têm uma boa ingesta de vitamina B12, mas apresentam nível baixo de vitamina B12. O que é uma boa ingesta? Quando a gente fala em vitamina B12, ficou imaculado que vitamina B12, ela só existe na carne vermelha. Mentira, tá? Mentira. A carne vermelha, ela é a maior fonte de vitamina B12, mas ela não é a única fonte de vitamina B12, tá? E aí o que acontece? Eu já tive paciente que chegou aqui no meu consultório comendo carne vermelha uma, duas vezes por semana, que é inclusive bastante, e o nível de vitamina B12 do paciente estava lá em 340, tô inventando aqui, 340, 380, ou seja, existe o consumo do alimento que carregaria a maior quantidade de vitamina B12, mas não tem níveis satisfatórios de vitamina B12. Isso eu uso, inclusive, para desbancar algumas coisas, né? Porque falam assim, ah, mas a vitamina B12 é porque a pessoa é vegana ou vegetariana. E aí eu tenho, posso afirmar que a maior parte dos pacientes que chegam no meu consultório com nível baixo de vitamina B12 não são veganos nem vegetarianos, são pessoas que comem carne. Então aí a gente tem que parar e pensar um pouquinho para entender essa pandemia, porque é tão comum, né? Uma pandemia de nível baixo de vitamina B12. Então vamos lá, existe uma máxima que diz o seguinte, você é o que você come. Já ouviram essa frase? Eu não gosto dela, já mudei. Eu gosto de falar assim, ó, você é o que você absorve. Porque não adianta comer se você não tá absorvendo. O estômago não é um órgão que absorve nada, ele faz a digestão e quem absorve é o teu intestino. Então, seguinte, situações que vão fazer a pessoa comer, por exemplo, comer carne vermelha, que eu não tô dizendo que é a única forma, mas eu tô usando a carne vermelha assim, porque ela é vista como o alimento com a maior concentração de B12. Então vamos lá, a pessoa come carne vermelha 3, 4, 5, 7 vezes por semana, que eu já vi isso no consultório também, e ela tem níveis baixos de B12. Então vamos entender causas que poderiam explicar isso. Primeira delas, inibidores da bomba de prótons. O que que é isso? Inibidor da bomba de próton é pantoprazol, lanzoprazol, exomeprazol, esses medicamentos, dexilante também entra aqui, remédios que tiram a acidez do estômago. E aí a gente já vai entender por quê. Outra coisa, cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica, né? A pessoa que faz a bariátrica, muito provavelmente não vai absorver B12. Doenças inflamatórias intestinais. O que que entra aqui? Retocolite ulcerativa, doença de Crohn. Doença celíaca. A doença celíaca é uma doença, né? Quem tem intolerância ao trigo vai manifestar e não absorve B12. E aqui a gente pode colocar também hiperpermeabilidade intestinal. Só que tem um detalhe, o que que é hiperpermeabilidade intestinal? Depois eu marco pra vocês aqui um vídeo pra vocês assistirem que explica isso. Só que aqui ó, na hiperpermeabilidade intestinal, eu não vou encontrar um padrão só da B12 baixa. Porque na hiperpermeabilidade a pessoa vai ter ácido fólico baixo, magnésio baixo, B12 baixo, ferro baixo, né? Mas ok, botei na lista aqui. Agora, vamos falar exclusivamente daquele exame de sangue onde o paciente tem níveis bons de ácido fólico. E níveis bons, não tô considerando o valor de referência, tô considerando o valor ideal, tá? Mas a pessoa tem níveis bons de ácido fólico, de vitamina D, de ferro, de magnésio. Mas ela tem um nível baixo de vitamina B12. E, volto a dizer, vou insistir, ela come, ela consome fontes de B12 e só a vitamina B12 dela está baixa. O que que a gente tem que considerar? Aí entra o que a gente chama de hipocloridria estomacal. Estomacal. Que é sobre isso que a gente vai falar aqui, então, nesse vídeo. Que pra ficar como um alerta. Qual é o alerta? O que que eu tô tentando provocar em vocês aqui? Justamente isso, tá? Você é um paciente que tem um consumo, você tem a ingesta nos alimentos da vitamina B12, mas o teu exame tá sempre mostrando uma B12 baixa. Tem que piscar o alerta da hipocloridria estomacal. Olha só, aqui tá o estômago humano e aqui dentro fica o que você come. E quando a comida chega aqui, o estômago tem que entrar num pH muito ácido. Você tem as bombas de prótons aqui que secretam próton, né? O que que é próton? Próton é isso aqui, H+. E aqui dentro do estômago tem o cloro, Cl-. Quando juntou o H+, com o Cl-, você formou o ácido clorídrico, que tem como função acidificar o estômago pro estômago chegar num pH ácido. O ideal seria um pH de 2, tá? 2, 2,5, né? Quanto mais baixo, mais ácido. Só que quando você tem uma incapacidade de acidificar o estômago, isso a gente chama de hipocloridria estomacal, você vai ter um estômago que vai ficar num pH aqui, ó, por exemplo, 4, tá? O que que acontece com o pH 4? Além de você não conseguir fazer a digestão adequada, ideal dos alimentos que estão aqui dentro, Aí vem um detalhezinho, olha só, a vitamina B12, ela é absorvida numa porção do intestino chamada de ilho, ilho, é no ilho. A vitamina B12 é chata, ela não é absorvida em qualquer lugar, ela só é absorvida no ilho. Bom, pessoas que fizeram alguma cirurgia de intestino e tiveram que tirar o ilho, obviamente vão ter que suplementar B12 pro resto da vida e nunca em comprimidinho, né? Sempre no músculo, no soro, sublingual, alguma coisa assim. Mas pra B12 conseguir chegar no ilho e ser absorvida pelo ilho, ela precisa obrigatoriamente de uma carona. Ela precisa que alguém pegue ela pela mão e fale assim, vem vitamina B12, vem que eu vou te levar... Você tá perdido? Tá com a criança perdida no shopping center? Alguém pega pela mão e fala assim, ó, Vem que eu vou te levar até o teu lugar de destino que é o ilho. Quem é que faz isso? Quem é que pega a vitamina B12 pela mão? É o fator intrínseco. Intrínseco. O fator intrínseco que somente será produzido, será estimulado mediante uma acidez. Agora começa a ligar ponto, ó. Fator intrínseco só existirá no trato digestivo se o estômago conseguir gerar uma acidez suficiente pra que ele exista. Nessa situação aqui que a gente falou, de um pH de 4, 4,5, eu não tenho fator intrínseco. E se eu não tenho fator intrínseco, pode estar cheio de vitamina B12 no estômago, a B12 não vai chegar até o ilho. Então, vamos lá? Olha só. Hipocloridria estomacal significa pouco ácido clorídrico. Pouco ácido clorídrico significa pouca acidez. Pouca acidez implica em não ter fator intrínseco, não ter fator intrínseco implica em não ter absorção de B12, mesmo que a vitamina B12 exista no seu estômago porque você comeu algum alimento. Olha só. Então aqui a gente começa a entender aquele paciente que chegou no consultório, falou que está comendo picanha duas, três vezes por semana e tem B12 baixo. E o que o meu raciocínio tem que... Como é que eu tenho que pensar nesse momento? Eu tenho que pensar assim, cara, mas espera aí. Se eu estou suspeitando de hipocloridria estomacal, que não tem essa digestão e esse paciente está comendo carne vermelha duas, três, quatro, cinco vezes por semana... Espera aí. A carne vermelha é o alimento que precisa da maior acidez estomacal. Se não tem acidez, essa carne não vai ser digerida. Eu estou falando da carne vermelha, mas isso aqui já entra para o frango também, que são proteínas animais que precisam de acidez. Se eu não tenho estômago ácido, eu não tenho a digestão completa. E aí vai lá para o meu intestino uma coisa que a gente chama de resto de músculo não digerido. Se você pedir um exame coprológico de fezes, vai aparecer lá resíduo de músculo não digerido. Por quê? Porque carne é um músculo do animal. Então você começa a encontrar pedaços de músculo não digerido no intestino. O que que isso faz? Isso começa a alimentar um grupo de bactérias chamadas de proteobactérias. Proteobactérias é um grupo de bactérias. Inclusive, as bactérias que a gente encontra lá no cemitério comendo cadáver são proteobactérias. Cadáverina, putricina. E a gente encontra esse mesmo grupo de bactérias no intestino que está recebendo resto de músculo não digerido porque não tem acidez estomacal. Olha que nojento. Tem bactéria igual a do cadáver? Tem. Tem. É nojento falar isso? É. Só que esse grupo de proteobactérias, que são bactérias que vão estar se alimentando, vão estar putrefando essa carne, essas bactérias são extremamente neurotóxicas porque elas são bactérias grannegativas. Bactérias grannegativas vão liberar no intestino lipopolisacarides. A gente chama isso de LPS. LPS vai lá na barreira hematoencefálica, destrói a barreira hematoencefálica e começa a gerar neurotoxicidade, trazendo situações de ansiedade, TDAH, depressão, pânico, tudo isso que hoje virou uma febre. Todo mundo hoje toma um remedinho para a ansiedade, um remedinho para a TDAH e eu não estou falando que todo mundo que está nessa condição tem um problema de hipocloridria, mas olha só, a gente tem que, como médico com olhar integral, a gente tem que enxergar esse cenário como um todo. Então aqui já começa a brilhar também essa questão. um simples indicador de consulta médica na hora de uma anamnese, onde eu pergunto para o paciente, eu olho uma B12 baixa, eu pergunto para o paciente, você come carne vermelha? Ele fala, como? E eu vejo a B12 baixa, eu tenho que começar a procurar outros sinais nesse paciente que possam ser manifestados por um tipo de desbiose por conta de prótobactéria. Eu tenho que procurar sinais de alteração do sistema nervoso central. Olha como a gente já foi longe, começou falando de hipocloridria, eu já estou falando de síndrome do pânico, ansiedade ou também agravamento de autismo. Tudo isso pode estar associado a essa condição aqui. Agora, o que a gente tem que saber? Existe uma coisa que eu gosto muito de perguntar para o meu paciente, que é a questão do arroto. Ai que feio falar de arroto. Então vamos usar a palavra técnica, eructar. Eructar é mais bonito. Por quê? Pessoas que têm hipocloridria estomacal são pessoas que arrotam mais. Então fica um indicador. Ah, então quer dizer que todo mundo com hipocloridria estomacal vai arrotar? Não, nem todo mundo. Mas praticamente todo mundo que arrota tem hipocloridria estomacal. Entenderam o vetor? Ó, o arroto excessivo é um sinal de hipocloridria estomacal. Mas nem todo mundo com hipocloridria vai arrotar porque depende muito também da prega do esfíncter esofágico inferior, né? Porque aqui, ó, entre o esôfago e o estômago tem o esfíncter esofágico inferior que às vezes a depender aí de se ele é muito fechado a pessoa tem uma certa dificuldade de arrotar. Bom, eu fiz toda essa reflexão aqui para trazer para vocês a explicação que muitas pessoas me chamam inclusive no próprio Instagram, nos directs lá, me chamando Samuel. Samuel, me explica, eu como comida, eu como, estou comendo picanha, estou comendo carne vermelha, minha B12 está baixa. Ó, não estou dizendo que é um sinal patognomônico de hipocloridria estomacal, mas estou dizendo que tem que pelo menos pensar nisso, tá? Então, se você quiser saber um pouquinho mais agora sobre vídeos que complementam isso aqui, tem um videozinho que eu falo sobre o teste do bicarbonato, o Fernando bota aqui na tela para nós, teste do bicarbonato e eu prometi outro vídeo, ah sim, prometi vídeo sobre hiperpermeabilidade intestinal, tá? Aí isso aqui é uma seriezinha de quatro vídeos explicando tudo sobre intestino, está lá no início do meu canal, foram os primeiros vídeos que eu fiz aqui, mas aborda o que é desbiose, ensina o que é hiperpermeabilidade intestinal, bota o linkzinho na tela aqui para você também e se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, bota no grupo de WhatsApp da família, dos amigos, se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos sobre saúde aqui para você e também lembrando que abaixo desse vídeo tem o link do desafio Desincha Barriga, que é justamente um desafio que a gente tem lançado aí eu e a nutricionista Luana Flores, uma nutricionista funcional integrativa para ajudar pessoas a melhorarem a sua microbiota, a sua disfunção e também ensinando como tratar o estômago com hipocloridria, porque existe como fazer o tratamento, existem técnicas para melhorar essa questão do estômago que não tem a acidez e no link abaixo aqui você pode conhecer um pouquinho mais sobre esse desafio. Fica aqui o meu muito obrigado! Tchau!